O Santa Luzinha, bendi a Jesus, que sempre nos dê dos olhos à luz. Aplaudamos todos com muita alegria os feitos heróicos de Santa Luzia. O Santa Luzinha, bendi a Jesus, que sempre nos dê dos olhos à luz. Se acusa a pátria de tão grande e santa, em que floresceu. Tão mimosa planta, o Santa Luzinha, bendi a Jesus, que sempre nos dê dos olhos à luz. Melhor que Lucrecia, melhor que Suzana, soube defender-se das paixões humanas. Ó Santa Luzinha, bendi a Jesus, que sempre nos dê dos olhos à luz. Viva a comandade! És a virgem sábia, pura e vigilante, une a fé e a sobra.